Bailar, bailando, Vinícius Júnior Se eu entro em campo, convoca e pronto, resolvo tudo O beat eu expanco, deixo os reis ter puto Sei que eu não sou santo, é a tropa do matuto Salve, 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 rapaz, verdade, meu nome é MC Pego no banco 1, Adair K, patroa Cante, banque, produção Chioque Chioque e beat? Mágico Vamos se esconder no bunker Quero testar o lança-missão de tanque Atire do Boa Notte igual Bonner Minha foto estampada no banner Não amarelo porque eu não sou Homer Cheio de grana e ainda com fome Ligo o prrrrr Minha grana vem de home, eu trabalho de home Tá sentindo o aroma, meu beck em chamas Dez anos de corre, um salve pro Johnny Quem doma cavalos, não brinca com pôneis Meu livro é de morte, eu não brinco com nomes Trabalhando meu business, pros meus bisnetos Anda de nave com essa fitness Transando a 20 pés Podia ter posto um fitness Mas eu fiz certo Sei que meu flow é finesse Seria grosso Mesmo que a voz afinasse Ela me queria grosso Apertando seu pescoço Pedindo pra pôr com raiva Como se my life fosse Uma é de funes Filmes e fumos Funny moments Quer falar da minha grana e só publica D Se eu publicasse Tudo que escrevo Se ia ter que caçar o que fazer Cito meu nome em podcast Como se eu lembrasse Como se eu brincasse Brinco de prata e brincam de crack Como se eu não fritasse Convida dos trazem Profecias do rio Eufrates Servo o fricassi Servo o fricassi Os meus fricassi Velhas profecias Ainda há de vender Considero essa track Um advent Criando obras debaixo do céu estrelado Com Vincente e amargo Como Vincent Van Gogh A cena tá carente Isso me deixa carida É tipo ver uma blitz Sei que meu carro pau crime Mas sigo em frente Pra mim nunca foi o suficiente Não acredito em estrela cadente Trabalhando debaixo de um sol escaldante Essa fita é quente Liguei o foda-se ou me tornacante Me chamam de boca suja e imprudente Meu Halloween não me espere Que eu distribuo a escovas de dente Com toda licença de vocês, mô, para o alto Senão eu terei que balear todo mundo aqui Vamos? Vamos se esconder no bunker Quero testar, lançar missão de tanque Atire e dou boa noite, go boner Minha foto estampada no banner Não amarelo porque eu não sou homer Cheio de grana e ainda com fome Ligo o prrr Minha grana vem de home Eu trabalho de home Vamos se esconder no bunker Quero testar, lançar missão de tanque Atire e dou boa noite, go boner Minha foto estampada no banner Não amarelo porque eu não sou homer Cheio de grana e ainda com fome Ligo o prrr Minha grana vem de home Eu trabalho de home Tá sentindo o aroma? Bravo, bravo Rapaziada, pega o visual do C Deixa o som da hora Não sei escrever qual cante nunca A métrica do cante é diferente Tona O intervalo de flow do cante é diferente Antifalo Esse mano é único Senhor, olha, esse mano é único Os versos ficaram da hora A métrica é muito boa As fãs ficaram boas Simples e boas ao mesmo tempo Tá ligado? Não sai nenhum do bagulho Falou da hora O instrumentar é bom O instrumentar é bom Gostei O clipe é simples Mas é maneiro também Muito fãs Só ficou bolado Caralho Como era elite Falou, troca Gostei o bagulho Tá tocando de novo Vida Passou da hora já Muito fãs Rapaziada Vejam só o vídeo Que vocês acharam Tamo junto misturado No tapé Comenta brava Nós gravamos E aí é ele te ama Tchau Tchau Tchau